Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos para buscar Alguns objetos que na despedida você não lançou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poema Jogado no quarto com marcas e amor Vestido de cena o seu mariquinho também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela, não te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida O saco jogado no canto da vida Eu sei o que falo sem medo de amor Eu sei o que falo sem medo de amor Eu sei o que falo sem medo de amor